Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 292, quinta-feira, 27 de junho, Pendleton revela a Luiz e Marcelo a surpresa que estava aguardando para o campo de férias da Onza. Feijão encontra a corrente de ouro de Zóio. Mirella grava um vídeo para seu canal mostrando as origens de seus pais. Durval decide sair de casa, mas volta atrás. Zóio e Mosquito tentam convencer João a se juntar a eles. Yasmin e Filipa se encontram enquanto fazem compras. Pendleton teme que ainda existam cópias das fotos tiradas por Ciro. Yasmin e Filipa retomam a amizade. Débora conta sobre sua mãe para Poliana. Mirella diz aos pais que não pensa em voltar para o interior. A conversa de João, Zóio e Mosquito é interrompida pela polícia. Os delinquentes forgem e João é obrigado a responder algumas perguntas aos policiais. Em sua casa, Poliana prepara uma apresentação de balé para Débora, mas a professora chateia a garota com sua resposta. Sérgio e Joana contam a Luiz e Mário sobre a proibição estipulada pela Onze. Cláudia também conta a nova regra para Yasmin. Os policiais escoltam João até sua casa e contam o ocorrido para Marcelo, que exige explicações do garoto. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!